Música de Abertura Música de Abertura Não sei não, deixa eu dar uma olhada ali Ali do outro lado Acho que não, acho que não tem não Ah, achei ali, ali do outro lado Aquela rampa tem, então vamos correndo lá Pegar mais enfeites aqui Nossa mano E eu tenho que pegar todos os pets Ainda pra me completar o desafio global Que tá bem difícil mesmo Eu só tenho um pet ainda Mas a gente vai conseguir sim Pegar, fazer todos os pets Falando em pet Eu quero Fazer o desafio do like com você E eu quero ver se vocês são muito Mas muito rápido mesmo E consegue, opa tem mais ali E consegue deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho Se você ainda não é inscrito Do canal Antes Que eu pegue O meu pet de natal Aqui no PKXD Beleza? Que é o elefante biscoito Mano E é isso aí Vou pegar Ele Agorinha Agorinha, agorinha, agorinha 1, 2, 3 E valendo pessoal Tá valendo Tá valendo Já peguei Já cliquei Já foi Uou Comente aí embaixo Se você conseguiu completar Este mega desafio E vamos tentar aí Ajudar O pau elefantinho Mano O que a gente pode fazer hoje? Acho que a gente vai fazer É Não sei Acho que eu vou fazer um juice Faz tempo que eu não faço um juice Acho que aqui Nessa nova atualização de natal Eu ainda não fiz Nenhuma vez O juice Aqui no PKXD Velho Então vamos seguindo aqui Vamos pegar abacaxi Na antiga praia Porque não tem praia Praia com neve É bem complicado Não tem mar de água gelada Nunca vi isso Pô a gente já pegou Agora a gente precisa de Abacaxis Abacaxis não De laranja E melancias Então vamos atrás dessas Laranjinhas E das melancias Boa A gente precisa de 20 melancias E deixa eu já clicando aqui Pra cair logo as laranjas E eu correr aqui Naranja Aqui a naranjinha As naranjas E aqui tem mais melancias Vamos pegando as melancias Vamos pegando as melancias Deixa eu ver o que mais que a gente tiver Aqui ó Tem melancia mais aqui E vai faltar mais 5 melancias Opa Tem laranjas aqui também Então vamos pegando mais laranjitas Boa 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 A gente precisa de mais Mais e mais e mais laranjas Caramba Tá faltando laranja Tem melancia ali Boa Com essas daqui A gente completa a melancia O elefante tá querendo comida Meu Deus do céu Vamos correndo então Pra pegar Agora As naranjinhas Cadê, cadê, cadê Cadê? Ué Tá em falta né pessoal Olha só Aqui Boa, boa, boa Tem mais 5 Vão faltar mais Não, completamos Completamos, completamos Corre, corre, corre Porque aí O nosso elefantinho Vai aumentar o nível E também A gente pode dar comida pra ele Pra aumentar mais um pouquinho O nível dele Que vai ser Sensacional Mano Olha lá, olha lá Aumentou mais um pouquinho E agora a gente precisa dar comida pra ele Precisa dar comida pra ele Que é muito, muito importante Mano A gente tem que fazer tudo isso Aqui nessa noite de Natal Mano Não tô nem acreditando Velho Mano Agora eu quero perguntar um negocinho pra vocês Agora Uma conversa Entre a gente O que que vocês pediram aí De Natal O que que vocês pediram pro Pai Noel De Natal Deixa aí no comentário Beleza? O que que vocês queriam de ganhar de Natal Mano Porque é muito importante Velho Eu quero ganhar Mais inscritos É brincadeira pessoal Mas é verdade sim É brincadeira Mas é verdade Eu quero ganhar mais inscritos aí Quem sabe a gente não consegue Uma nova meta De 20 mil inscritos E eu quero agradecer vocês também Porque a gente conseguiu Atingir a meta aí De 10 mil inscritos Na verdade a gente atingiu a meta De 10 mil inscritos E já atingiu 11 mil inscritos Mano Eu nem acredito E pra agradecer Os meus 10 mil inscritos Agora são 11 né Agradecer os 11 mil inscritos Eu vou soltar um vlog aí Junto com o Kirinha Com o Bebe Rick Mano Que ficou sensacional O Bebe Rick não É o Rick Marim mesmo E vai ter o Neuland Também nesse vídeo É um desafio Bem incrível mesmo A gente foi Pra uma casa Sensacional Uma mansão De youtuber Só de youtuber De PKXD E Minecraft Mano Foi muito Mas muito legal mesmo Muito divertido Eu vou soltar os vídeos Logo logo aqui no canal E eu espero que vocês gostem Bastante Bastante mesmo Tá em fase de edição Não sei se sai Esse ano ainda Mas vai ter Muitos vlogs Aqui com todo esse pessoal Do PKXD Do Minecraft Que tá Sem Sem Sensacional Mano Agora é o seguinte Eu não sei se o meu pet Já deu uma bela De uma alpadinha Mas eu acho que a gente Deveria Fazer mais um juice Acho que eu vou entregar Um iFood aqui Antes Que dê meia noite Pessoal Porque tá Meia noite não É Tá perto de meia noite Já pessoal A gente tem que ser Muito rápido mesmo Porque já vai ser dia 25 E eu não quero perder Por nada Aproveitar Eu quero dormir Antes que o Papai Noel Chegue E deixe meus presentes Ai O que eu tô fazendo aqui Dá pra dar banho nele aqui Deixa eu ver se dá pra dar banho nele aqui Eu nem sei Deixa eu ver aqui Dá sim Vai lá tomar um banho Nossa Olha que legal Como ele fica grande Caraca Eu não tinha visto ele ainda grande Nossa É muito bonito Nossa Olha essa rena Que linda Meu ainda Eu juro que não tinha prestado atenção ainda Como eles ficam muito bonitos Velho Nossa Mano Que Sensacional Velho Sensacional Sensacional Mano do céu Tá terminando aqui de tomar banho E aí Boa Boa O elefante biscoito Já tomou seu banho Agora a gente vai lá Pra minha casa Porque já tá ficando muito Muito tarde mesmo E a gente não pode perder nada Nesse natal Né mano Vai que o papai noel chegue Não me encontre dentro de casa E não deixa meu brinquedo Não deixa meu presente Que eu pedi um brinquedo Pessoal Então mano Eu já tô chegando aqui perto de casa Já tô aqui na frente de casa Mano Porque a gente tem que ser muito rápido mesmo Muito rápido mesmo Antes que o papai noel Mano Já pensou o papai noel Dá ruim Velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que é isso Mano do céu É o papai noel É o papai noel Pessoal O papai noel Papai noel tá na Ah eu acho que eu vou desmaiar Acho que eu vou desmaiar pessoal Eu tô Tá dando Mano Mano é o papai noel de verdade Eu não acredito Ele tava na minha casa Papai noel Você deixou meu presente Meu Deus do céu Velho Eu não tô acreditando Que o papai noel Feliz natal Nossa eu não acredito O papai noel Visitou a minha casa de natal Aqui no PKXD Mano Ai 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 Eu não acredito mano Nossa ele mandou coração pra mim É É o seu noel O seu noel Eu vou pedir licença aqui pra você Porque eu preciso ver uma coisa lá dentro Corre 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 Porque mano ele deve ter deixado presente Velho Ele deve ter deixado um presente muito especial Velho Ai 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 Onde será que ele deixou Onde será que ele deixou um presente especial Mano Tem que ser um presente e uma caixa Uau mano Essa cadeira linda E olha o tamanho desse Nossa Olha o tamanho desse presente mano Então vamos abrir ele aqui agora Vai 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 E esse é o presente pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse presente aqui Quer aparecer meu rosto Não sou lá que o galã de cinema Mas tá valendo E ai o meu presente é pra vocês Uma palavrinha Eu espero que vocês se divirtam bastante No dia de hoje Porque hoje é um dia especial Nascimento do menino Jesus Não vamos esquecer nunca disso né E mano também o Papai Noel Pra quem ai gosta do Papai Noel Que o Papai Noel traga bastante presente pra vocês Que vocês comam bastante E se divirtam bastante na data de hoje Que nunca falte nada na mesa de vocês né Principalmente E é isso E o meu presente mesmo O meu presente é vocês que assistem São vocês que assistem todos os meus vídeos Ai Estão sempre comentando nos vídeos Eu gosto muito, 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 muito de vocês Vocês fazem os meus dias melhores Beleza Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar aquele likezinho Beleza Estou indo nessa Falou e fui Abraço pessoal